Como você espera me mudar? Você se sente e você sabe? As coisas que eles disseram É tudo na minha cabeça Aqui vamos mano, aqui vamos Aqui vamos E aí cara Meu nome é Alfie Oh mano Eu estou falando português Mais dia por dia mano Eu estou chegando, dame tempo E eu vou ser fluente mano Mas mano, o que temos aqui hoje mano Onde das Maravilhas Hacia Acquecimento Acquecimento Das Maravilhas Quadradinho Dioito Dioito, aqui vamos mano Agora, uma razão Por que estou reagindo a isso Uma razão grande Basicamente Há uma parte nessa música O que eu disse Alguns dos meus subscritos vão saber Que eu tenho que fazer Se tivermos 75,000 subscritos No final do ano Então, se você não se inscreveu, você vai querer se inscrever Então eu quero ver qual é a parte Que eu tenho que fazer Que eu tenho que fazer E aí Vamos começar Essa reação Vamos deixar os meus anjos nos juntar hoje mano Bom dia das Maravilhas Tchau 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 Tchau, 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 tchau. O bote das maravilhas é a nova sensação Tchau, 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 tchau. E pra que pra começar chama a Karol do Barbosa Corabunda no chão, vai, corabunda no chão, vai, corabunda no chão, vai, a pedido dos novos... O que é que nós temos aqui? Ok, eu não estava mentalmente preparado para isso, mas... Uau! 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 Essa foi a parte. Essa foi a parte. Essa foi a parte. Essa foi a parte que eu disse que eu ia fazer se eu atingisse 75k, mano. Uau! Vamos pegar 75k, mas vamos esquecer que eu nunca disse isso, mano. Porque eu não posso fazer isso. Uau! Eu não acho que eu conseguiria fazer isso, mano. Essa foi a parte. Isso é o que essas garotas estão fazendo, mano. Eu disse que eu ia fazer isso. Uau! 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 Eu nunca venho de ter الإ Прexistência, mano. Uau! Uau! Ufff! Mano, eu nunca vi tanto de twerking... Em um minuto? Na minha vida, mano. Esse é o Brasil, garoto! Esse é o Brasil! Nossa, meu anjo quer sair por algum motivo. Que diabos você quer sair, mano? Quer dizer, eu estou... Isso é isso! É isso! Isso é o que... Isso é o que eu esperava. Uau! Ai meu Deus. Eu não sei como eu posso pegar minha cabeça. Para fazer isso. Como eles não... Isso não seca, mano? Honestamente, eu não sei se eu realmente seria capaz de fazer isso. Mas se nós atingiramos 75k, eu tenho, mano. Oh meu Deus, vocês... Vocês são incríveis, mano. Mano, olha... Mano, olha esse pequeno... É apenas um cara no mar no fundo. Eu acredito que você se torna e vê esse... Sim... Mais mil do outro... Ah, mas mesmo assim... Ah, mas... cartoons de natureza Um desigualdo terceiro matamento. Acabou... Não é meio surreiro da pássaro. Ou seja... Cara, não é meio surreiro... É meio surreiro... É meiomäpackido. É meio surreiro. ёл pouco... Ok, então agora eu só vejo... O que eu tenho que fazer se eu atirar 75k por 2021, mano. Se você quer que eu faça isso, mano, você tem que se inscrever, mano. Eu não estou fazendo isso se eu atirar 75k, porque eu acho que isso pode... Isso pode destruir meu cérebro. Eu não sei como essas garotas realmente fazem isso, mano. Tipo, eu vou lutar para fazer isso, mas eu vou manter minha promessa, mano. Se eu atirar 75k por ano de este ano, eu vou fazer isso. Eu sempre disse que eu vou fazer as splits em uma reação de Rebeca, mano. Então, mano, tem muita coisa que vem quando eu atirar 75k. Um... O vídeo é absolutamente louco, mano. Um monte de troca, eu nunca vi tanto troca no 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 troca, mano. Mas sim, uh... A principal razão por que eu queria que eu cheguei isso é porque eu queria ver o que eu tinha que fazer, mano. Uh... Então, mano... Aqui nós vamos. Eu não sei o que vai acontecer, mas o... Eu quero dizer, isso foi, isso foi... Isso foi... Isso foi meio legal, mano. O todo o vídeo... Foi engraçado. Mas também foi legal, mano. Como os troca. Os troca, troca e troca, mano. Mas eu não sei o que aconteceu, mas eu gosto. Foi interessante, foi uma experiência bonita. Então, mano... Se você quiser que eu faça essa dança... Aproveite e se inscreva. E... Tchau.